O Sukuna finalmente voltou pro seu verdadeiro corpo e agora a batalha de Shinjuku vai pegar fogo? Spoilers do capítulo 237 de Jujutsu Kaisen oficial, então vem comigo. Basicamente, o capítulo já começa com o Hajime indo pra cima do Sukuna, mas ele é interceptado por um bloco de gelo gigantesco que simplesmente cai do céu. Quem tava nesse bloco de gelo era ninguém mais, ninguém menos que a Uralmi. Só que quando ela tava descendo, alguém também acabou interceptando ela e não era o Hajime. Basicamente, esse alguém que interceptou a Uralmi era o Hakari. Já chegou dizendo que ele tinha uma promessa pra ser cumprida, então ele já ativa sua expansão de domínio sem pensar duas vezes. E junto com a sua expansão de domínio, é claro que a Uralmi ia responder a altura e ela ativou sua formação de gelo. Mas é aqui que o capítulo começa a ficar interessante, porque basicamente a Uralmi só chegou no campo de batalha porque ela queria entregar uma coisa pro Sukuna. Então lá de cima ela joga um objeto misterioso pro Rei das Maldições e o Hajime fica meio desconfiado. Basicamente, o que a Uralmi jogou pro Sukuna foi um objeto amaldiçoado que a Ioroso tinha deixado de presente pro Rei das Maldições. O narrador diz pra gente que o nome desse objeto aqui na mão do Sukuna é Kamutoki. E logo que o Sukuna pega esse objeto amaldiçoado, ele simplesmente utiliza ele pra lançar uma onda de eletricidade contra o Hajime. Ele finaliza o ataque olhando pro objeto e dizendo, bons velhos tempos.